Música Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela é a menina que vem e passa Um doce balanço, caminho do mar Moça, do corpo dourado, do sol de palinho O seu balançado é mais que um pominho É a coisa mais linda que eu já vi passar